Cabeça bolado contra o raposo Então não vai começar agora Cabeça bolado contra o raposo Vamos ver qual é que vai ser isso aí Dante já começa ali charingando uma musiquinha O transexual está ali chamando os esparta Aí pegou dois Magneto já está indo para a cova Magneto é um pouco de sangue Ah, mas está certo, o bicho é o capeta É por isso que ele tem aquele especial level 3 Para charingar e tirar 90% do life Nossa, esse Wolverine está louco demais E a triste segurou a tanga Ainda pegou o Akuma O Dante tocando a guitarra Chip damage não Agora vai Não Bye, bye Nossa, quase Boa defesa ali Mas não deu para evitar Agora o Wesker dando pistolinha Iniciou o combo O Wolverine está... Errou ali Vai matar o Akuma Vai matar o Akuma Já foi punido O Eponex Não, não vai morrer não Esse Wesker é o capeta Puta que barriga Boa Overhead ali Ei Dante está full ainda Foi punido Quase que matou o Akuma Mais um segundo O Akuma está ali passando gelol Rapidamente nas suas feridas Para ver se volta Bota o Wolverine Segura a tanga Eita Isso não é Mortal Kombat não Scorpion Fora o Akuma Vai morrer no Chip Demorou muito Não puniu Tomou ele Nossa Tomou ele uma pistolada 1x0 um Raposo Vamos ver como é que vai ser Esse segundo round aí Está triste aí Chata pra caralho Ou Magneto sinistramente Sobe e desce Desce e desce e sobe A gente mandou um especial ali Para manter o Keepaway VHC Glitch Agora ele morreu Triste morreu Eita Errou Errou Conseguiu consertar Matou a Triste O Esker pressionado ali Wolverine fazendo um combo Vai chamar o Akuma Dois ali tentando achar uma brecha Boa defesa Jalingon especial Jalingon especial Chamou pro... Segura a peteca Que ela está pulando Esparta O... É... O... O... Magneto Jalingon especial Eita Pegou Aí sim, hein Só falta o Dante agora Trocou de volta pra encher ali o Akuma Overhead Começou o combo Errou, dropou Tá dando um chip Virou capeta pra tentar encher life Mas não deu tempo de defender É, um a um, muito bom o negócio Olha esse magneto, cara O peixe não perdoa Combinho louco Muito bacana Errou ali, ó, pegou, garoto Magneto ali, sofrendo uma pressão Tá dando um DHC Armadilha da Trisha ali Pegou o Wolverine Combô Deu o tag X-Factor, ó Quase que leva o Akuma junto Tentando fazer o glitch da pistolinha Pegou o Wolverine ali no meio Meteca Bom, bom X-Factor ali pra tentar salvar o Wolverine Mas não deu muito certo Magneto ali, fazendo um combo Tá dropando Ó, botou o Kipauê ali Bom Ainda tem jogo aí Batedeira Valita Foi O Esker ali também Magneto volta depois de passar seu relógio Eita, caceta É, o cabeça conseguiu virar o jogo aí Tá segurando a tanga O Dante agora na merda Já nivão especial É isso aí Dois a um, cabeça Aí tem uma princesa que conhece ele Ela tá no castelo E ela tem que ver o jogo como é que é E que ela tem que ver o jogo como é que é E que ela tem que ver o jogo como é que é Mas o outro jogo é... Mas o outro jogo é... O outro jogo é... Eu já ouvi muito falar o jogo, né? Eu já vi que ele... Mas ele é... Segura a peteca que ela tá aí Bombo bom, pegou Soltou o X-Factor certinho Quer se livrar do Esker Missão cumprida Triste vazio aí pra meter um keep away nele E... Bom... Pronto Então ele tem que... De PSP no máximo Não olha um pouco Agora esse... Se o caso chegou pra vocês Não funciona a PSE E não funciona a PSE Então não... Porque tem que ver Ele não funciona a PSE Não... Mas ele tem que ver Ele tem P2 ou alguma coisa assim Não PSE Olha só o combo, que maneiro Levou o Wolverine, agora só sobrou a batedeira Valita Pra ver se ele consegue fazer alguma coisa É, que é triste, morreu Agora, batedeira contra a Dante Só que o Dante tem X-Factor Tem a chance ainda de ganhar Aí, soltou o X-Factor, mas batedeira Botou o jogo ali, deu uma rasteira marota E aí eu, dropou o combo, era pra matar Virou capeta, vai matar no chip A Kuma diz não Meu Deus Segura Puta que pariu 3x1, cabeça Por pouco, um campeão